Pessoal, vamos falar sobre algumas manchetes meio fantasiosas com base em pesquisas aqui que o pessoal da esquerda está colocando e mostrando o desespero deles com a situação, o quanto eles já perceberam que vão perder essa eleição de qualquer jeito, né? E tentam a todo custo jogar o problema para Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, Statista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o senhor Vicente Villardaga, que é um colunista da Isto É, coloca aqui que, não, a nova pesquisa do BTG mostra que a reeleição de Jair Bolsonaro é uma fantasia, um delírio político, algo quase impossível e cada vez mais distante. Então, a pesquisa aqui, pesquisas mostram a derrocada de Bolsonaro. Não tem mais jeito, Bolsonaro está desesperado, não tem mais como ganhar. Aí ele fala de um monte de outras pesquisas, tomando cuidado de só falar das pesquisas dos institutos amigos do Lula, o pessoal da esquerda. Não fala da Paraná Pesquisas, não fala de uma série de outras empresas aí que tem dado números muito mais próximos entre Bolsonaro e Lula. Mas não, ele quer fazer a manchete de que Bolsonaro está acabado. Então ele pega aquelas pesquisas dos institutos amigos e chega a essa conclusão. E diz que está desesperado e, por isso, vai fazer um golpe, vai dar um golpe. Eu já falei pra vocês que o principal interessado no eventual golpe do Bolsonaro é a esquerda. Quem mais ganharia com isso é a esquerda. Golpe no sentido de mandar os militares lá no STF e no TSE chutar a porta e tirar o pessoal de lá, não vai acontecer, não tem interesse. Quem quer isso é a esquerda, porque justamente conseguiria finalmente substanciar as acusações que eles fazem contra Bolsonaro, de que Bolsonaro seria um ditador, seria alguém ruim. E eu não vejo isso. Bolsonaro fala de vez em quando sobre elogiando a ditadura, elogiando o período militar. Sim, ele faz isso de vez em quando. Ele fez alguma coisa ditatorial nesse momento? Não, não fez. Enfim. Mas está aqui o pessoal desesperado. Aí falam também, lógico, botam lá o desaparecimento do cara lá na Amazônia, que virou a grande bandeira da esquerda a essa altura, como se Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com isso. Realmente uma coisa que não tem lógica nenhuma, mas enfim. Mas não é a única manchete, não. Tem essa outra aqui também. O número que pode ser fatal para Bolsonaro, segundo nova pesquisa. Olha só. O senhor Matheus Leitão está falando aqui na Veja que, segundo uma pesquisa realizada pelo Poder Data, 42% dos entrevistados acreditam que o presidente é o responsável pelo aumento de preços no Brasil. Olha a pegadinha aqui. Ele quer dizer que isso é ruim para Bolsonaro. Não, meu amigo. 58% das pessoas não acham que Bolsonaro é o culpado pela inflação. Ou seja, elas estão certas, né? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. A inflação é mundial. Muito dela foi causada justamente pelas medidas absurdas de prefeitos e governadores de fechar tudo durante a pandemia. Uma coisa que não tem lógica nenhuma. Não tinha nenhuma definição científica sobre isso. E, no entanto, aplicaram esse negócio, saíram aplicando e queriam proibir as pessoas de trabalharem. Ou seja, a gente sabe. Eles queriam, de fato, causar uma crise econômica. E, até que o governo se saiu muito bem, no final das contas, a economia tem crescido, tem melhorado ultimamente, depois de um evento como esse. É algo realmente notável o que a equipe econômica do Bolsonaro conseguiu fazer. Então, repara, ele tenta dizer que não, que 42% culpam o presidente. Só 18% acham que são governadores e 13% culpam a pandemia. E aqui tem outra pegadinha, outro truquezinho de estatística. Eles quebraram a categoria. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, as alternativas que todo mundo tem são essas. Ou é culpa do Bolsonaro, ou é culpa da pandemia, com os governadores, com o STF, com as medidas absurdas de contenção da pandemia. Não é? É a mesma coisa do lado de cá. Deveria juntar as coisas todas. Então, aqui, de cara, só essas duas categorias já vai dar 31% de coisas que não são Bolsonaro. Mas, no total, tem que dar 58%. Porque, né, 48% só que acham que é Bolsonaro o culpado, os outros 58% culpam outros motivos, outras coisas. Os 58% estão certos. Então, esse número que ele tá dizendo aqui que vai ser, pode ser fatal pra Bolsonaro, ao contrário, meu amigo. Quando era a Dilma, 70% das pessoas culpavam a Dilma pela inflação. E por quê? Porque ela foi a culpada mesmo. Na época não tinha crise, não teve pandemia, não teve nada. A crise aqui no Brasil, na época da Dilma, foi criada pela Dilma. A Dilma, pra se reeleger, fez um monte de barbaridade na economia e criou uma crise que acabou sendo fatal pra todos os brasileiros. Terrível pra todos os brasileiros. O caso de Bolsonaro é totalmente diferente. Tá todo mundo vendo que a culpa foi da pandemia. Mais do que da pandemia. Foram das medidas desastradas, anticientíficas, totalmente inócuas, criadas por governadores e prefeitos, supostamente, pra combater a pandemia. Então, no final das contas, 58% das pessoas acreditam nisso, que não foi Bolsonaro. Excelente o número pro Bolsonaro. Eu não sei onde é que esse pessoal tá vendo coisa ruim pra Bolsonaro aqui. Só fazendo um truquezinho matemático mesmo pra ver isso, né. E outra coisa que tem aqui, ó. Como a pesquisa interna do PT mostra o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Que Bolsonaro tem o calcanhar de Aquiles, que é o ponto fraco do Bolsonaro, que é, adivinha, eles vão falar mais aqui pra frente, que é o eleitorado feminino. O eleitorado feminino se ressente um pouco porque Bolsonaro é meio agressivo na fala, então as mulheres se ressentem um pouco, né. E isso é uma coisa que a gente já sabia, de fato, isso já é algo que acontece desde 2018. Bolsonaro sempre teve mais votos entre homens do que mulheres, né. É uma coisa ruim, eu não vou dizer, não vou negar isso. Mas daí a chamar calcanhar de Aquiles, eu acho meio estranho, porque o Lula também não é tão amado assim entre as mulheres como o pessoal gosta de imaginar. E o Bolsonaro tem o antídoto perfeito pra essa questão desse problema que ele tem, que é a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, por outro lado, tem uma abertura muito grande com o público feminino, é muito admirada e consegue facilmente converter gente. Então, essa ideia deles aqui, que a pesquisa interna diz que o Bolsonaro tem uma certa resistência entre as mulheres, primeiro que não é novidade, todo mundo já sabe disso, e segundo que não é essa coisa tão importante como eles estão querendo colocar aqui, né. Agora, repara, junto com essas três coisas aqui, tem um monte de outras notícias, assim, ruins pro Brasil, dizendo que o Brasil tá mal e não sei o que lá, tudo colocado pelo pessoal da esquerda, lógico, na mídia esquerdista, né. Por exemplo, o cara aqui no Estadão falando que Bolsonaro é ruim pros negócios. De onde é que ele tirou isso? Só se for na pesquisa da cabeça dele, né. Porque ele fala que não, que o presidente Bolsonaro foi aplaudido várias vezes por empresários no almoço da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bolsonaro, é lógico que os empresários estão a favor de Bolsonaro, o Lula é o comunista dessa história, Bolsonaro fez um monte de medida liberalizante, simplificadora pra fazer negócios no Brasil, uma coisa muito positiva, que vai dar muitos frutos no futuro, no Brasil, essa simplificação do ambiente de negócios aqui. Agora, aí o cara vem aqui, não, mas não pode, porque o Bolsonaro falou que vai brigar com o STF, então ele é um cara ruim pros negócios, que ele vai trazer insegurança jurídica e coisa e tal. É aquela situação que eu falo. É só na cabeça dele isso, porque ele próprio admite que os empresários aplaudiram o Bolsonaro, né. Mas se você olhar a manchete, Bolsonaro é ruim para os negócios. Segundo, a cachola dele só, porque os empresários gostam do Bolsonaro, né. E é só isso mesmo que ele dá a explicação, que o Bolsonaro prometeu não cumprir a constitucionalidade do marco temporal lá no STF, e isso daria insegurança jurídica, então os empresários não podem gostar de Bolsonaro. Ele é que tá certo. Todos os empresários que apoiam o Bolsonaro estão errados, né. Pra você ver o nível de problema que esse pessoal tá tendo, problema mental mesmo desse pessoal, né. Outra coisa foi essa história aqui dos 33 milhões de brasileiros que passam fome, né. O Paul Zonoff, na verdade, ele critica esse número e ele fala exatamente mais ou menos o que eu tô falando aqui com relação aos empresários. Eles tiraram esse número de 33 milhões de pessoas, ó, não se sabe de onde. Porque certamente não foi de pesquisa, não foi de estatística. Tem gente que passa fome no Brasil? Infelizmente tem. A verdade é essa. É um país grande, acontece esse tipo de coisa, principalmente com a diminuição da economia em função do fique em casa, a economia a gente vê depois. Tem gente que vai passar fome, sim, não tenha dúvida. Agora, 33 milhões de brasileiros? Duvido. Tô com um pouso a nove nisso, realmente não tem esse número enorme que eles estão tirando daí. E aí o que ele levanta é, curiosamente, a imprensa aceita esse número produzido por ONGs e coisa e tal sem questionar. Qual a metodologia científica disso daí? Não, não tem, não sei o que lá. Deu um jeito lá, surgiram com esse número e pronto, e fica isso, né? Lula também falou que jogaram o Brasil no buraco. Por que jogaram o Brasil no buraco, Lula? Ah, porque a inflação está um pouco maior e a taxa de juros também. Caramba, está um pouco maior a taxa de juros também. De fato, a inflação está um pouco maior e a taxa de juros também, porque a gente passou por uma pandemia. A gente passou por um evento extremamente traumático que desestabilizou a economia no mundo todo. O Brasil está se saindo muito bem nessa história, justamente porque foi muito bem coordenado nesse período. Porque teve gente com visão de evitar essa ideia de fecha tudo, proíbe de trabalhar e faz isso daí, coisa e tal, que o STF e os governadores e prefeitos tentaram impor ao povo brasileiro. Felizmente, a gente está conseguindo se recuperar disso daí. O problema é esse, né? E repara, ele fala, jogou no buraco. Por que? Ah, porque está um pouco maior a taxa de juros, um pouco maior a inflação. Então, isso não é buraco, né? Vamos combinar. Buraco foi a pandemia, a gente saiu dele. Enfim, no final das contas, o que mostram essas manchetes meio desesperadas do pessoal da imprensa aqui é justamente o desespero deles com o fato cada vez mais evidente pra eles que Lula não está emplacando nessa eleição. Ah, mas Lula está na frente das pesquisas e coisa e tal. Só nos institutos amigos da esquerda. Você pode ver, só tem lá. Mesmo nos outros, o Lula já vem caindo. Mesmo nesses, o Lula já vem caindo. Nos outros, já está empatando com o Bolsonaro. E tudo indica que é aquele fenômeno que eu falei pra vocês. O Lula era um nome que saía muito fácil na cabeça das pessoas, na pesquisa. Antes da eleição, ninguém está pensando nisso. O que vai fazer diferença nessas pesquisas é daqui pra frente. E à medida que o tempo for passando, quanto mais perto for chegando de outubro, que é o mês da eleição, menos os institutos de pesquisas podem mentir. Eles podem mentir até o dia da eleição. Vai ter pesquisa falsa do Datafolha até o dia da eleição, pode ter certeza. Mas a capacidade deles de inventar número fica cada vez menor, porque vai chegando perto do resultado final. E aí, esse é o dilema deles. Por isso que eles estão tão agressivos agora. Porque eles sabem que estão nos últimos meses que eles podem jogar essas mentiras de pesquisa e tentar desacreditar Bolsonaro com isso. Eles sabem que daqui pra frente vai ser cada vez mais difícil fazer esse tipo de coisa. Mostrando, mais uma vez, que essas pesquisas são puramente coisas eleitorais. Mecanismos para mudar o voto das pessoas. Bom, aí, juntando aqui, tem mais algumas coisas que a imprensa atacou Bolsonaro. Por exemplo, Noblar estava falando o que Bolsonaro prometeu em troca de ajuda para se reeleger. E aí ele falando aqui que é um absurdo o Bolsonaro ter pedido ajuda do Biden para se reeleger e coisa e tal. E lembra, essa história toda de que Bolsonaro teria pedido ajuda ao Biden para se reeleger, isso foi fruto de uma escritora da Bloomberg, que é uma revista extremamente esquerdista americana, que disse que alguém falou isso lá e ninguém sabe o que foi, porque quem estava na sala eram só os dois e os intérpretes, não tinha mais ninguém ali. Então, não tem como saber o que aconteceu, foi disse-me-disse que aconteceu, que chegou nessa jornalista. E ela dizendo que o Bolsonaro pediu ajuda do Biden para a reeleição. Os esquerdistas ficaram super chateados com isso. Por quê? Porque eles sabem que, no final das contas, o Biden quer mesmo que o Bolsonaro ganhe. Foi o que eu falei sobre a cúpula das Américas. Os esquerdistas aqui ficam falando que, ai, que não, que Biden é de esquerda, que ele vai ajudar o Lula. Não, nunca que ele vai ajudar o Lula. Para pra pensar, o Lula faz acordo com o Irã, faz acordo com o Venezuela, só esses países de merda e se afasta dos Estados Unidos. Isso é a plataforma do Lula. Os Estados Unidos não querem isso. Por mais que o Biden não goste pessoalmente do Bolsonaro, e eu acredito que não gosta do Bolsonaro, eu acho muito pouco provável que ele prejudique Bolsonaro nessa eleição. Se ele vai ajudar Bolsonaro a se eleger, eu não sei. Mas que ele não vai jogar no time do PT para prejudicar Bolsonaro, certamente não. Para os Estados Unidos, mesmo para os democratas, é muito melhor Bolsonaro aqui no Brasil do que o Lula. E isso machuca os esquerdistas, os esquerdistas ficaram injuriados, não que não sei o que lá. Aí o Noblar aqui, o Noblar perdeu a linha, falando que não, porque se foi isso, eu tenho certeza que o presidente Biden pode ter gravado a conversa. O presidente Richard Nixon, ele gravava todas as conversas na Casa Branca. Se Biden faz assim, ignora-se. Putin sempre grava. Tomara que o Biden tenha gravado essa conversa do Bolsonaro ter pedido ajuda ali. Sabe por que o Noblar fala isso? Porque isso é crime de responsabilidade. Cabe mais um processo de impeachment contra quem o cometeu e não sei o que. Os caras doem eu, cara. Doem eu no coração, doem eu no fundo do pessoal esquerdista. A constatação óbvia que Biden vai ficar do lado do Bolsonaro nessa eleição. Não tem outra constatação, não tem outro caminho. Lula, vocês estão malucos. Lula é o cara que faz acordo com o Irã, que chamou o Armadinejá, ficou amigo do Armadinejá. Vocês acham que o pessoal comeu cocô aqui na esquerda brasileira? É lógico que os Estados Unidos vão ficar do lado do Bolsonaro. Eu acho que não vão fazer nada. Acho que nem existiu esse pedido de ajuda. Provavelmente foi alguma outra pauta que ele colocou lá que o jornalista de esquerda entendeu como pedido de ajuda. Mas repara como é que doeu fundo na esquerda essa constatação óbvia. E por quê? Porque do outro lado, quem é que tá lá? É o Lula que mudou o termo agora de não tá defendendo mais a revogação da reforma trabalhista, meramente a revisão dela. Que vai revogar o teto de gastos, que vai regular a mídia. E isso tudo ele tem falado mais de leve. Ele não fala mais em regular a mídia. Aborto nem toca mais nesse assunto. Agora, aqui o Leonardo Boff explica bem o caso. O Leonardo Boff, que é um teólogo conhecido, um petista conhecido, e o que ele falou foi literalmente o seguinte. Não, o Lula vai maneirar no discurso, mas quando ele voltar à presidência ele vai fazer um governo radical. É o que eu falei pra vocês. Isso você não tenha dúvida. Lula tá mordido. Ele pode até maneirar na campanha. Mas quando ele assumir o governo ele vai chutar o Alckmin pro lado e vai fazer o governo do PT, vai tentar quebrar tudo, sair arrebentando, perseguindo o pessoal. E isso vale inclusive pra nós que falamos contra o Lula, tá? Se cuida aí. Eu não acredito que o Lula ganhe. Mas é uma coisa preocupante, realmente. O Lula não vai vir Lulinha Paz e Amor de forma alguma. Pode ter certeza que se ele se eleger ele vai vir com sangue nos olhos por vingança. Vai ser muito ruim pro Brasil. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver. Mas vai ser muito ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.